E aí, senhora, tudo bom contigo? Gente, na moral, eu chamo vocês de senhora, mas assim, senhora aqui é a bebezinha aqui, viu? E hoje estou fazendo 19 aninhos! Na verdade, hoje é quinta, hoje é dia 1º de novembro, mas esse vídeo vai sair amanhã no canal, sexta-feira, dia 2. Então esquece o que eu falei agora. É, gente, 19 anos, tô parecendo uma velha, porque olha, menina, a coluna tá imprensada. Gente, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou aproveitar que hoje é meu aniversário. Perguntei lá na DM do Instagram o que vocês queriam de tema, né, de vídeo e tal, o que vocês estavam querendo ver. Aí vocês falaram, olha, tipo, faz um vídeo, é um caseirão, tipo, só você mesmo e nós. Fala um pouco sobre você, o que mudou na sua vida ao decorrer desses anos, agora que você tem 19 aninhos, 19 aninhos. E cá estou eu pra fazer esse vídeo pra vocês. Gente, antes de começar o vídeo, já vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal. Pelo amor de Deus, você assiste esse vídeo aqui e não vai se inscrever? Poxa vida! Assiste vários vídeos do meu canal, não é inscrito... Vê, confere se você é inscrito. Que às vezes a gente tá assistindo um vídeo de uma pessoa no YouTube, um vídeo aleatório. Aí você assiste vários vídeos dessa pessoa e a pessoa fala, ah, se inscreve aí, você fala. Aí você nem dá atenção, porque você fala, eu já sou inscrito. Vê lá se você é realmente garota. Não me leva pra guarda não, pelo amor de Deus. Deixa um like aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, ativa o sino pro YouTube de entregar meus vídeos. Fechou? É isto. Mano, só mais uma coisinha. Informação importante que eu preciso da ajuda de vocês. É o seguinte, sabe aquele meu amigo, o Hugo, de Portugal, de Portugal? Que eles têm um grupo e tal, que eu já divulguei várias músicas deles, vários dos clipes aqui, lançamento. É o seguinte, tô fechada com eles de novo. E tô ajudando os meninos com a divulgação, porque assim, o clipe tá foda. Assim como tudo que eles fazem, mano. Sério, tem que dar moral pra um trampo dos caras desse, porque é muito foda. E eles acabaram de lançar o videoclipe deles. O videoclipe se chama Ninguém aqui no YouTube. Mano, tá muito foda. Eu não tenho o que falar, tá muito foda. E eu queria pedir pra vocês ajudarem os meninos e me ajudarem também, que eu vou ficar muito feliz. Sério, porque, mano, sabe quando a pessoa merece? Então, eles merecem, velho. Porque eles estão fazendo muito trampo foda. Eu vou deixar o link do clipe que eles acabaram de lançar, lançar agora, mano. Tá aqui, ó. Aqui embaixo na descrição. Desce aqui o vídeo um pouquinho, clica no link que vai estar aqui na descrição. Eu vou colocar o nome do clipe lá pra vocês. Clica lá e vão assistir o clipe. Vão lá, confere o trampo dos meninos, comenta lá nos comentários do videoclipe o que vocês acharam. E comenta hashtag VimPelaLê, mano. Sério, gente, vai ajudar muito os meninos, mano. E é coisa que vocês fazem, mano, um minuto, tá ligado? Então, um minuto da vida de vocês pra ir lá comentar certinho vai ajudar muito os moleque, mano. E dá uma conferida no Instagram deles também, mano. Que eles lançaram o wig deles esses dias. Vou deixar passando aqui na tela aqui agora, ó. Segue eles lá também pra vocês conferirem as próximas novidades. É isso, gente. Desliza aqui, clica no link do videoclipe deles e assistam. Espero que vocês gostem. Agora, bora pro vídeo. Eu vou começar esse vídeo logo. Eu não posso estar enrolando, gente. Eu tô com uma vontade lascada de descer na Dona Cida ali embaixo, tomar um açaí. De der conto, que é o mais grande. Então, vamos começar logo esse vídeo, pelo amor de Deus. Que aí eu gravo logo, edito rápido e ainda vou lá e encho meu cu de açaí. Coisas que eu aprendi ao decorrer dos meus 19 anos. Mano, é real. É meio foda falar desse bagulho porque pra mim eu tô a mesma bosta. A mesma merda. Continuo trouxa, perdoando todo mundo que fode a minha vida. Sabe aquilo de escorpião que o povo fala? Ah, não, gente. Escorpiano, se você fizer alguma coisa na vida dele, ele nunca vai esquecer. Ele sempre vai jogar na sua cara. Escorpiano é rancoroso, não perdoa ninguém. Claramente, não é o meu caso. Essa pessoa fode a minha vida, no outro dia eu tô abrindo a porta pra se fuder de novo. Então, essa parte aí do escorpiano não vem no meu pacote. Então, assim, gente. Continuo a mesma bosta, a mesma trouxa de sempre, só que eu aprendi bastante coisa. E eu acho, mano, na moral, que a coisa que eu mais aprendi, assim, na prática mesmo, é parar de esperar tanto das pessoas. Gente, antigamente eu esperava tanto das pessoas. Meu Deus do céu. Gente, sério, se eu pudesse, hoje, se eu me encontrasse com a Letícia de 15 anos, eu olhar bem na cara dela e falar, minha filha, tenha fé em Deus. Quer ver? Vou dar um bom exemplo pra vocês dessa questão de ficar esperando muito das pessoas. Hoje é meu aniversário e tal, não sei o quê. Eu sempre fui aquela pessoa, gente, que assim, era meu sonho que meus amigos se reunissem pra fazer uma festa surpresa pra mim. Vai se foder! Era meu sonho, mano. E não tanto pela festa em si. É mais porque, tipo assim, mano, seus amigos vão se juntar, tipo assim, pensaram em você, mano. Se juntaram, cada um leva a porra de um prato. Tem um que faz o bolo, o bolo fica duro? Fica duro, fica ruim pra caralho. Aí cada um leva um dolão pra festa. É uma coisa que, tipo assim, seus amigos vão se juntar, pensou em você com carinho, resolveram fazer uma festa surpresa pra você. Era meu sonho que meus amigos se reunissem pra fazer uma festa pra mim. O que acontece? Eu nunca tomava iniciativa de fazer uma festa de aniversário pra mim, porque eu sempre ficava esperando que as pessoas estivessem organizando uma festa surpresa pra mim. Aí chegava o dia do meu aniversário, ninguém organizou porra nenhuma. Aí eu ficava pensando, caralho, hein? Porque, mano, eu sempre fui aquela amiga, todos os meus amigos já sabem. Todos os meus amigos eu faço festa surpresa. Todos! Eu tenho até uma tabela aqui em casa que tá escrita a data do aniversário de todo mundo. E todo aniversário, mano, por mais que eu esteja sem dinheiro, eu dou meus pulos e dou um jeito de organizar uma festa surpresa pra um amigo meu. Aí eu sempre fiquei esperando as pessoas fazerem isso por mim também. Eu acho que é muito disso. Tipo assim, eu sempre fiz tal coisa pra uma pessoa, aí eu ficava esperando que ela retribuísse, tipo, a coisa que eu fiz pra ela, sabe? E nunca aconteceu, nunca aconteceu. E essa foi uma das coisas que eu mais me fodi na vida. Ficar esperando muitas das pessoas é retribuição das coisas que eu faço pra elas. Então esse ano eu decidi, mano, ninguém vai fazer porra nenhuma pra mim. O que é que eu vou fazer? Exatamente. Vou parar de fogo no cu e eu mesma vou fazer uma festa pra mim. Tanto que miga, deixa eu contar aqui pra senhora, vem. Hoje, o dia que eu tô postando esse vídeo agora é sexta-feira. Amanhã vai ter uma festinha aqui em casa. Uma festinha de Halloween. Porque vocês lembram? Eu fiz um vídeo aqui no canal, se você não viu, procure aí, que eu não vou colocar aqui não, que eu tô preguiça. Eu fiz um vídeo aqui no canal que eu contei pra vocês de uma vez, um aniversário que eu tentei fazer a fantasia, que era bagulho de Halloween também, que deu tudo errado. Aí esse ano eu falei, mano, quer saber de uma coisinha, Jesus? Vou fazer uma festinha eu mesma, vou pegar o meu dinheiro e fazer uma festinha eu mesma. E aí eu vou fazer de Halloween, que é pra afrontar o universo. Como hoje é sexta, amanhã é sábado. E eu vou gravar um vídeo da festa que vai ser mó diferente. Não vou contar pra vocês o que que é. Inclusive, pra quem tava me perguntando no Instagram, tipo, ai, você vai gravar vlog da festa, não sei o que. Lógico que não, não vou ficar com o celular em tempo, que eu posso tá rebolando meu cu, rastando no chão. Eu não vou ficar com o meu celular lá pendurado pra gravar não, enquanto eu posso tá enchendo meu cu de caixada. Então eu decidi que eu vou fazer um vídeo nessa festa, mas vai ser diferente. Enfim, vocês vão ficar sabendo no dia que eu postar. Eu até pedi o foco do que que eu tava falando. Jesus, me ajuda aqui, meu Deus. Tenho que fazer uma pauta, gente. Toda vez que eu vou gravar vídeo, eu tenho que fazer uma pauta. Aí colocar os tópicos do que que eu vou falar, porque eu me perco nas coisas que eu falo. O que que eu tava falando? Ah, tá, coisa de esperar muito as pessoas, né? Então, mulher. Eu sempre esperei tanto das pessoas, gente, vocês não têm ideia. Eu sempre deixei de fazer muita coisa, esperando que as pessoas fossem, tipo, me ajudar a fazer essa tal coisa. Eu sempre tomei no cu que as pessoas não me ajudavam a fazer essa coisa, que eu pensava que elas iam me ajudar a fazer. Quer ver outra coisa que antigamente eu achava mais importante? Aí hoje em dia eu fico, puta que pariu, mas a bicha era sonsa. Antigamente, gente, eu achava que gesto de amor verdadeiro, ou amizade verdadeira também, era quando uma pessoa me mandava textão no WhatsApp. Menina, quero ver o mijar Guaraná, era mandar um textão no WhatsApp pra mim. Sabe quando você dorme? Tipo assim, você dorme, aí amanhã já é o seu aniversário. Aí você dorme, aí você acorda com aqueles vários textos, aí você fica, ah, meu Deus. Você só vai ler várias distribuições de amor, não sei o quê. E aí, o que que eu achava? Na minha cabeça de Letícia burra. Eu pensava que, por exemplo, ah, hoje é quinta-feira e sexta-feira é meu aniversário. Quando dá meia-noite, a primeira pessoa que me der feliz aniversário é a pessoa que mais me ama. Aí hoje em dia eu olho e fico, puta que pariu, tá? De sacanagem que eu tinha essa cabeça. Mano, eu juro pra vocês que eu realmente achava isso. Tipo assim, as pessoas que me mandavam as primeiras mensagens, tipo meia-noite, meia-noite dois, meia-noite três, acabou de virar meu aniversário, eu ficava, essa aqui me ama mais. Porque eu falava, não, essa aqui teve a prioridade, ficou olhando no relógio, ficou olhando no relógio pra me mandar um textinho. Aí eu ficava muito puta com quem não lembrava do meu aniversário. Aí eu ficava pensando, porra, essa pessoa não lembrou do meu aniversário? É que eu não sou importante pra ela. Hoje em dia eu fico olhando, gente, coitada, eu mesma não lembro do aniversário de ninguém. Se eu não tivesse anotado, eu não ia lembrar, gente. E não é porque, ah, eu deixo de gostar dos meus amigos, eu deixo de amar tal pessoa, é que a minha cabeça é ferrada, a minha cabeça é zoada. Então eu não lembro mesmo e foda-se, todo mundo sabe que eu não lembro. Por isso que eu já deixo anotado, gente. Mas antigamente eu achava que o cúmulo era a pessoa não me mandar parabéns. Aí no dia seguinte a pessoa te dá feliz aniversário e ela fala, ai, feliz aniversário atrasado, não sei o quê. Eu nem respondi, eu falava, essa aí não me ama, não me deu prioridade. Hoje em dia eu falo, ai, tudo bem, amiga, relaxa, sem problema. Eu não falo na ironia, não. É que eu sei como é que é, gente. Eu esqueço também. E é isso, é normal, entendeu? Mensagem de WhatsApp, mano. Antigamente eu era aquela pessoa louca do WhatsApp. Então, tipo assim, eu ficava lá vendo se a pessoa entrava, a hora que a pessoa entrava, aí eu ficava vendo se a pessoa visualizava e não respondia. Quer ver um ódio que eu tinha? Um ódio? Era daquelas pessoas que, tipo assim, você mandou uma mensagem, aí a pessoa entra no WhatsApp, não vê a sua mensagem e fica lá por hora. Por exemplo, você envia a mensagem pra pessoa três horas da tarde. A pessoa, o visto por último da pessoa é cinco e cinquenta. Aí eu ficava, porra, mandei a mensagem pra pessoa, ela nem teve coragem de ver a porra da mensagem. Hoje em dia eu sou essa pessoa, gente. O que que acontece comigo? É o seguinte, eu sou filha da puta, né? Todo mundo sabe. Então, eu tenho a mania, essa mania começou de uns meses pra cá. Que, mano, eu tenho muita mensagem no WhatsApp, eu costumo ler as mensagens pela notificação, pela barra de notificação, sabe? Aí eu leio a mensagem lá pela barra de notificação, respondo mentalmente. Aí eu penso que eu respondi a pessoa no WhatsApp mesmo, que eu entrei lá e respondi na vida real, mas aí eu não respondi. Aí eu só vou ver que eu não respondi depois de duas semanas. Aí eu fico pensando, fico naquela crise, né? Fico pensando, mano, será que essa pessoa ainda merece uma resposta? Porque, tipo assim, se você já esperou duas semanas, provavelmente a pessoa não tem mais interesse na mensagem que ela me mandou. Aí eu fico pensando, mas se eu não responder, aí vai ser filha da putagem. Aí eu fico, mas se eu responder, a pessoa vai cagar. Aí no final das contas, eu não respondo. Aí as pessoas acham que eu odeio elas, mas não é, gente, pelo amor de Deus. Eu preciso saber, não, é sério, eu tenho uma caderneta aqui em casa, eu preciso anotar. Todo mundo que tem meu contato no WhatsApp, me conta, se você é a pessoa que, depois de duas semanas que eu não te respondi, você quer que eu te responda ainda? Aí eu marco com azulzinho na frente do seu nome. Se você é a pessoa que eu tô há duas semanas sem eu te responder, você quer que eu vou pra puta que pariu, aí você me fala que eu pinto de vermelho cedo. Que é realmente, eu não sei o que fazer nessas horas, gente. Mano, quer ver outra coisa que eu evoluí? Graças a Deus. Hoje eu fico olhando essas coisas, não, gente, é sério, mano. Eu fico olhando essas coisas que eu pensava no passado, eu fico, puta que pariu, por que alguém não me massacrou? Porque eu tinha uma cabeça de uma pessoa louca, psicopata mesmo. Quer ver uma coisa que eu evoluí? É, eu entendi que as pessoas não são obrigadas a fazer aquilo que a gente quer. ou aquilo que a gente quer que elas sejam. Vou dar um bom exemplo. Antigamente, na minha época de rolezeira piranhona, quando eu chamava algum amigo pra ir em algum rolê, ele falava, tipo, ai, não quero, quero ficar em casa hoje, não sei o que. Eu ficava puta, eu ficava chateada. Eu falava, porra, não quer sair comigo é porque não gosta de mim. Pois é, eu tinha essa mentalidade. Só que a gente tem que entender, gente, que as pessoas, às vezes, não estão afim de sair, entendeu? Eu mesma, hoje em dia, dou várias desculpas pra não ter que sair da minha casa. Não é porque, tipo assim, você chamou alguma amiga sua afim não, não sei o que, quero ficar em casa. Não é porque a pessoa não gosta de você, é porque ela quer ficar em casa, caralho. Eu não entendia, isso não entrava na minha cabeça antigamente. Porque eu era uma pessoa que, tipo assim, gente, eu juro pra vocês, eu poderia estar tendo um derrame. Se algum amigo precisasse de mim naquela hora, eu dava meus pulos e ia ajudar. Mas aí, o que acontece? Entra naquela história, eu sou eu, a pessoa é a pessoa. E aí, já entra naquela outra questão de, ai, querer que as pessoas retribuam a ajuda que eu dou pra ela, sabe? E não é assim que funciona, gente. E às vezes, não é porque, ai, a pessoa não quer ajudar, é às vezes ela não pode, mano, simplesmente. E eu nunca entendi isso, porque, tipo assim, igual eu falei pra vocês, sempre que qualquer pessoa que era amiga minha precisava da minha ajuda, mano, é sério, eu dava meus pulos, mas eu dava um jeito de ajudar. Mas isso sou eu, mano. E aí, eu meio que queria transformar todas as pessoas da minha vida em mim, basicamente. E não é assim, mano, as pessoas têm personalidade diferente, foram criadas diferentes, enfim, uma parte de coisa, mano. As pessoas são diferentes, no geral. Mano, outra coisa que eu ia deixar passar em branco aqui agora, mas que me ajudou a evoluir, paca. Antigamente, eu era aquela pessoa que eu pensava muito em mim. Tipo assim, por mais que eu tô falando pra vocês que, ah, eu dava meus pulos pra ajudar as pessoas e tal, não sei o quê, mas, mano, eu, no geral, eu pensava muito em mim, sabe? Não que pensar em você seja algo ruim, porque eu penso assim, se você não pensar em você, ninguém mais vai, você vai se fuder. Eu penso assim até hoje. Mas, o que acontece? Mano, não tem só a gente no mundo, tá ligado? Então, você tem que se preocupar com as outras pessoas, sim. Antigamente, eu gostava de fazer tudo sozinha, tudo. Trabalho da escola, se o professor me colocasse com um grupinho, eu ficava muito puta, eu rodava a baía. E eu gostava de fazer minhas coisas sozinha, não tinha ninguém pra interferir no que eu tava fazendo. Até hoje, eu sou assim, sabe? Eu gosto de fazer minhas coisas sozinha, eu gosto de ter meu espaço. Mas, gente, nós temos que entender que a gente vive em sociedade. Como que funcionam as coisas? É basicamente assim, as pessoas levam as coisas pras outras pessoas. A gente não consegue nada sozinho na vida. A gente sempre vai precisar de outras pessoas. Da mesma forma que a gente vai sempre precisar de outras pessoas, as pessoas também vão precisar da gente um dia. E eu sempre fui muito de fazer minhas coisas sozinha e cagar pra outras pessoas. Foda-se. Não dá pra gente conseguir tudo que a gente quer sozinho. É claro que tem muita coisa da vida que a gente tem que fazer sozinho. Mas tem muita coisa que não, mano. Então, tipo assim, mano, não ache que você vai conseguir fazer tudo, tudo, tudo sozinho na vida. A gente sempre vai precisar das pessoas pra ajudar a gente. E as pessoas também sempre vão precisar da nossa ajuda pra ajudar elas. De uns anos pra cá, eu entendi isso, na real mesmo. antigamente eu era muito foda-se. Hoje em dia eu entendo que tipo assim, se eu tenho alguma coisa muito, tipo assim, se eu tenho muito de uma coisa, eu posso ter certeza que tá faltando isso pra outra pessoa. Isso é real, é pra todo mundo, mano. É válido pra todo mundo. Se você tem alguma coisa e você tem de monte, você pode ter certeza que tá faltando pra alguém. Acho que essa foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi. Porque hoje em dia, mano, eu sou muito mais de boa em relação a isso. Antigamente eu era muito pau no cu. Nossa, eu era muito arrombada. Gente, é isso. Isso aí foi o vídeo. Eu decidi fazer um vídeo conversando aqui com vocês que nem eu sempre fiz. Estavam me pedindo muito lá no Instagram pra eu me fazer, tipo, um vídeo mais próximo que eu contasse um pouco mais de mim pra vocês. Aí, hoje, hoje é quinta-feira, eu decidi que eu ia gravar e eu pedi sugestão pra vocês lá no Instagram. E aí, como vocês falaram, tipo, ah, hoje é seu aniversário, fala o que mudou, né, nesses anos e tal. Aí eu achei um tema legal. É bom que dá pra vocês saberem um pouco mais de mim. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Comenta aqui se vocês se identificaram com alguma coisa também, que eu amo ver essas coisas. Eu amo ler comentários, gente. Eu até sou doente. E quem é aniversariante de novembro, eu já quero dar feliz aniversário pra vocês. Parabéns por ser de escorpião, que nós somos os melhores. Comenta aqui embaixo também os aniversariantes de novembro e o que mudou na vida de vocês de uns anos pra trás. De uns anos pra trás é ótimo, né? Maravilha. E é isso, gente. Fechou. É nóis. Até o próximo vídeo.